Na última quinta-feira, ocorreu um acidente na RO-010, na altura da linha 192. O veículo Corolla, que era ocupado por cinco membros da mesma família, acabou capotando. Dentre os membros da família, Matheus Rocha Colombo, de 20 anos, foi conduzido com ferimentos graves à UPA-KID Rolim de Moura, entretanto acabou falecendo. A princípio, os outros quatro membros da família estão com ferimentos graves, mas não vieram a óbito. As imagens são de Manuel Banque, João Guilherme, para o Jornalismo, da CIC-TV.